Relax, GG o Euplead Vamos lá rapaziada, vamos lá Kiwi Challenger, o nosso chaco suporte 0610 A nossa bot lane tá forte pra caralho Em vez da gente puxar o top, o que que acontece? O Azir vai sozinho o top O jungle tonto sabe que tem que levar o top antes do dragão nascer porque falta mais de um minuto O que acontece aqui? O nosso bot puxou a wave, olha só Parabéns, pegaram a pressão mid Vamos fazer o que? Botar e pegar o objetivo Pressão, número a mais A gente é rael, a gente tem cérebro Olha só o que os caras fazem, olha o que acontece Sobe todo mundo O meu bot continua no mid E maravilha Aí, o Azir morre Eu tenho que sair porque infelizmente a vantagem numérica era dos caras Afinal de contas a pressão do mid não era deles Tá tudo errado isso aqui Eu ainda cobrei a zona E olha só, perdemos tudo top Perdemos tudo top E o dragão que ia nascer A gente também não conseguiu pegar Porque os caras que estavam puxando o mid tiveram que dar B pra defender a porra da base Você tá se fudendo, você tá se fudendo Mas se você tá ganhando, você tem a obrigação de jogar na moral e ganhar na moral Como funciona o jogo? Beleza Beleza, o bot tem pressão Tenta fazer o arauto Já pegou o drag e faz o arauto Fez o arauto, tenta levar a torre do bot Pá Depois, mano, foca em levar outra torre A do top ou a do mid, tá ligado? Tenta levar todas as T1 primeiro Depois que você levar todas as T1, mano Guarda Pega a visão Joga pro drag Faz o drag O drag O drag O drag O drag O jogo é assim Você pega um dragão Você faz um arauto Você pega outro dragão Você faz outro arauto Vai levando a torre Pega outro dragão Aí você tem três dragões Você pega o quarto dragão E aí você pega o bar Acabou É assim que o LOL funciona Isso vai ser divertido Nossa, imagina o cara da Refound, mano Dá 10k, fala Pimp, mostra a bunda na live Eu mostro o cara da Refound Eu raspava a FDS É louco, a sobrancelha Deus já me fez feio Se, porra Se eu pegar a obra de Deus E juntar com a obra do ser humano Fudeu, velho Eu vou virar o Satanás Ô, na moral Você morreu Vai por 50k, fi Eu raspava a cabeça A sobrancelha e a barba Ficava o que, mano? Full? Mano, zero pelo Do pescoço pra cima Ô, 50kzinho? É um carro novo Mano, um carro Mano, 50k Raspa o cabelo Raspa a sobrancelha Mano, e raspa a barba E o nariz Eu fico parecendo um ET Jubilu, mano É, já que é pra ficar cagado Fica todo, né, mano? Eu só não concordo, porra Do cara ficar meio feio, mano O cara já é feio Fica meio feio Raspa tudo e foda-se Ei, 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 ei Eu tava ali fora Tava muito frio Ai, ficou tão triste Deus bad, mano Ficou intensa Ficou intensa Direção Olha esse ele frisando, velho. Já testei chacoapê? Se rumfa? Não, nunca testei. Se rumfa? Rumfa. Tem um tal de Clebinho, chuchucão aí que faz rumfar. Meu Deus, tô trolando aqui, velho. O cara pegou o drag. Ele é da... Caralho, velho, vai tomando. Oi, amor. Boa noite, até amanhã. Obliterado. Eu de Lucien. Eu de Kenny, na real. O cara foi igual o animal, velho. Bem na torre. O que aconteceu com você, Marlonzada? Terminamos. Demos um tempo. Aconteceu que tá todo mundo falando disso, velho. Mano, já faz um mês, já, velho. Boa. Qual música que tá tocando? Que porra de música é essa que tá tocando, caralho? Dia e noite. Caralho, saiu até... Saiu no YouTube a discussão. E também a notícia. Caralho, é por isso que os caras tão perguntando. Ah, é F2, né? Os caras só me colocam em treta, velho. Ah, é por isso que os caras tão falando, velho. Ah, é bom que dá repercussão. Depois eu boto um título do vídeo. Fiz as passas com o Marlon e pego um milho de views. Nossa, deixa eu tirar o webcam aqui que eu vou tirar uma cacota. Você é louco, o bagulho, mano? Tá como? Nossa. Bom, F. Nossa, tô limpando o baile aqui, o salão. Cadê a Khan? Tirei, mano. Tô limpando aqui o nariz. Deixa eu só pegar a minha pá ali, rapaziada. Não posso mostrar isso, senão dá bom na Twitch. É muito gore. Eu preciso de uma pá pra limpar meu nariz. Tô limpando uma cidade, velho. Calma aí que já tá melhorando, já. Nossa, circulação de ar fica no Trotos. Tô recuperando aqui. O nariz tinha dado PT, velho. Meu amigo. Eu tô limpando aqui, não tá escrito. Aí, voltamos. E aí, voltamos. Tem 5 bot pra matar 1, só que mataram 3 né, o Tico e o Teco ali sobraram. Eles sobraram! F. O que? O que? O que? O que? O que? O pior é que quando o cara sabe o que tá fazendo com o campeão dá dano né, velho. Tem que querer ser desumil Doroni. Ele somiu! O que é esse cara? Não sei, mas foi de berço. O que é? O que é? É o que é, o que é que é? . . . . B answer. Nossa, se eu de nariz entupido já tava rendendo, imagina eu de nariz limpo. Pera aí que esse game eu vou até agradecer aqui, ó. Olha, eu tô gordo pra caralho, rapaz. Porra, meteu o chico de volta. Quebrada venceu, fellas. Quebrada venceu. Pois é, tava bem proativo, anotando os flash, avisando a rapaziada. Muito bom, muito bom. Passa uma D aí, rapaziada. Tamo junto. E aí, corno lobo? Tomou logo uma comida de rabo, hein? Brinks. Minha mulher terminou comigo, como eu devo agir e o que fazer? Cara, agora eu subi de elo, eu tenho shape, fica rico, curti a vida. E porra, todo mês dá aquele subzão, né, Marcelo? Pô, na moral, deixa eu ver um bagulho aqui. Pimenta, treta, Milon. Treta entre Milon e Pimp. Eu tenho vários autos, autos rage. Doze horas. E aí, eu tenho vários autos. 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 E aí, eu tenho vários autos.